É que se ama, a vida da volta e traz A paz que quer viver, tão longe de você Eu sei que pra ser mundo, nós tenho o que esquecer Eu sei que pra ser mundo, eu sei que pra ser mundo Eu sei que pra ser mundo, eu sei que pra ser mundo Eu sei que pra ser mundo, eu sei que pra ser mundo Eu sei que pra ser mundo, eu sei que pra ser mundo